Olá! Nesse vídeo eu vou te mostrar como tocar uma versão da música Sossega do Canção e Louvor. E nela a gente vai usar apenas quatro posições. Teremos o Dó, o Lá menor, o Ré menor e o Sol. E vamos tocá-la usando o ritmo Pop, que é baixo, baixo-cima, cima-baixo. Eu vou fazer o Dó para te mostrar isso. E a gente vai tocar um ritmo Pop para cada acorde que for aparecendo na música. Por exemplo... Bem aqui no meu coração Sinto às vezes como um dominão Que me ataca e joga no chão Toda a esperança que estou em pão Eu vou colocar a música para tocar, vou tocar em cima do começo ao fim e aí você me acompanha. Vamos lá! Pronto? Foi! Vem aqui no meu coração Sinto às vezes como um dominão Que me ataca e joga no chão Toda a esperança que estou em pão Que me ataca e joga no chão Toda a esperança que estou em pão E eu vou, o país, sinto o sol Mesmo a fé, a fé que eu pego, não é bom E percebo que o lugar melhor É ficar juntinho de quem é maior A calma, a queda aí, o pai tá cuidando de tudo pra ti. Desculpa os braços de quem te quer bem, o pai não despreza a dor de ninguém. Sossega, entrega, espera, tudo bem, tudo bem. Sossega, entrega, espera, tudo bem. E é claro que Deus é fiel, e é de lá que o socorro vem, porque seu cuidado sempre vai além, além. Amado avião, descanso em ti, o teu refrigério é tudo pra mim. Tu tens o amor de tudo nas mãos, e só o conselho do meu coração. Sossega, entrega, espera, tudo bem. Tudo bem, a calma, a queda aí, o pai tá cuidando de tudo pra ti. Descansa nos braços de quem te quer bem, o pai não despreza a dor de ninguém. Sossega, entrega, espera, tudo bem. Tchau, tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto